Abertura Ora, mas quem diria, um cachorro? Pela primeira vez Numa edição especial em DVD O clássico da Walt Disney, A Dama e o Vagabundo Ah, que bela cachorrinha Que cachorrão Agora com som e imagem restaurados digitalmente com mais brilho que o original Parece ótimo Um dos clássicos mais famosos da Disney Abra seus olhos para o que pode ser a vida de um cachorro A Walt Disney orgulhosamente apresenta A Dama e o Vagabundo Pela primeira vez numa edição especial em Disney DVD Em 2006 Pela primeira vez em Disney DVD São as únicas jovens desta casa, eu espero, eu presumo Não há mais nenhuma Alteza Alteza, por favor, posso calçá-lo? A beleza A beleza O romance A magia O conto de fadas mais encantador da Disney A meia-noite, a magia cessará Restaurado digitalmente a seu brilho original É como um sonho Um sonho que se realiza Cinderela Edição especial Pela primeira vez em Disney DVD Em 2005 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 O que é isso?